Melhor assim, melhor sozinho, prefiro sim Só eu e Deus, enfim, sem companhia ruim Tentei falar e demonstrar, mas você sumiu Precisei parar um tempo pra pensar E você agiu como quem não liga Eu sou homem, só queria um carinho Lealdade, sinceridade, uma parceira de verdade mesmo E cê deve tá enlouquecendo Vem falar de traição, essas horas só Se eu te trair com uma punheta no banheiro Tenho mais coisa pra fazer, eu sou business man De snapback, na track, no cap, no meu bolso, cash For the sick, yeah Like a trucker on the road, that's over show I keep my brain for better days I always put in my verse, I really talk about my life Because I can't lie, on my line, I'm a real ninja Don't make me nerve I feel like Musa far away, I do it to my gang Nigga, you can talk shit, but on my level You cannot arrive, man, yeah, for real Step by step, feeling like, yeah, they make I don't trust these niggas, they always keep the same Same mind, same flow, same close, same low Same talk, on the tracks, let's change It's 2024, yeah Indiozão, zói, puxadinho, vim do mato, pinhauzinho Papo reto, nego, que eu tô porco me fodendo pra o que cês fala de mim Fé, deposito aqui Xé, vários pulse e fake Né, sou real e cê sabe Xé, que mate na track Sem filtro, sabe que eu não minto Eu não vou mais ser humilde, só gravo com meus amigos Eu não colo mais com esse otário Nem vem me cumprimentar, seu esquisito Eu nunca vou brigar com mano por causa de mim Me afunda se essa merda toda não me enche o saco Me deixar sozinho É o drama, little bitch Mas o monstro tá na casa, você sabe Ei 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 Ei